Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo tão esperado que vocês me pediram tanto que é a receita dos doces que eu fiz para a nossa festa dos 100 mil inscritos que eu compartilhei um pouquinho com vocês lá no Instagram pra quem não me acompanha, acompanha lá que é o Underline Gabi Festeira lá eu compartilho tudo com vocês em primeira mão então hoje eu vou ensinar várias receitas, gente, essas receitas estão maravilhosas de brigadeiro gourmet, vai ter copinho de chocolate, cestinha de chocolate e a lista de todos os produtos que eu utilizei vai estar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? e acompanhem o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou falar pra vocês o rendimento, o prazo de validade e o armazenamento de todos esses docinhos, tá bom? então, sem mais delongas, bora conferir o vídeo? tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto